Fala galera, olha eu aqui novamente, Rodrigo Vaz falando, bem-vindos ao canal Authentic Tech. Pessoal, um unboxing muito especial hoje. Temos aqui um Xiaomi Mi 8 versão 6 de RAM com 128, comprado na loja GearBest, galera. Link dele vai estar aqui na descrição do vídeo. Comprei esse smartphone no dia 13 de julho, foi enviado pra mim dia 26 de julho e chegou pra mim hoje, dia 27 de agosto. Então o tempo de transporte foi um mês aproximadamente, tempo de compra um mês e 15 dias, demorou muito pra enviar, era lançamento. Paguei caro na época por esse aparelho, paguei R$ 1.900, R$ 1.903 já com frete. E detalhe, essa daqui acho que ainda é versão chinesa. Tomara que seja pra eu trazer pra vocês um tutorial como atualizar a versão chinesa do smartphone Xiaomi Mi 8 pra versão global. Tomara que seja a versão chinesa. Detalhe importantíssimo, galera. Não fui taxado, não fui tributado, tá? Entregou direto pra mim aqui agora. Quando foi semana passada que ele foi encaminhado pro CTE Cajamari, eu não acreditei, cara. Falei, pô, não é possível. Graças a Deus, tomara que essa greve perdure por muito tempo ainda. Só assim eles liberam os produtos sem taxar, sem tributar. Então tomara que continue essa greve aí até ano que vem, pelo menos, né? Mas vamos lá então, galera. Abrir, chega de gracinha, chega de história. Galera, todos os links aí na descrição do vídeo, tá bom? Grupo de cupons do WhatsApp, grupo de cupons do Telegram, grupo de ajuda no WhatsApp também, perfil no Instagram, página no Facebook, perfil do Twitter, tudo pra vocês aí na descrição do vídeo, tá bom? Sorteio 0800 do Huawei Nova 2i, galera, pra vocês também. O link vai tá aqui na descrição do vídeo, tá? Então vamos lá, pessoal. Xiaomi Mi 8 é a versão chinesa realmente, tá tudo em chinês aqui. Versão 6 com 128. Maravilha, muito bom isso. Aqui ele dá algumas informações que eu não vou conseguir ler pra vocês, mas eu já vou falar delas todas aqui, tá? E aqui a caixa já veio até sem lacre nenhum. Vamos dar uma conferida aqui. Aqui tem o número 8, bem bonito, bem grande aqui na frente. Aqui na caixinha, na lateral tem esse escrito aqui, que é o Mi 8. Aqui dentro você tem um código de barras, na caixa, mas nada é isso que vem. Proteção lixo, né? Da GearBash, ó. A caixa já vem toda mastigada, né? Proteção podre. Vamos pegar aqui, o que que temos nessa caixinha? Manual. Aqui é o certificado de garantia, aqui é o manual, todo em chinês, ok? Ele vem informando aqui que a gavetinha é dual, nano sim, ele não tem expansão de memória, tá? Essa versão que eu pedi é azul, vamos dar uma conferida pra ver se é bonita realmente. Aqui a chavinha, ejetora, pra você poder inserir o SIM card. E o adaptador USB tipo C, 3,5 milímetros, que ele não tem entrada pra fone de ouvido. Vamos colocar esse de lado. Aqui ele vem com uma capinha também, transparente, translúcida. Tá aí, ajuda, mas eu, sinceramente, não curto não, porque eu não acho que fica bonito. Muita gente gosta que fica lindo, porra, eu não acho. O que fica bonito é realmente o aparelho sem capa nenhuma, né? Mas a gente tem que usar pra não danificar o aparelho. E aqui o que vem é isso, nessa caixinha. Aqui tá o aparelho. Vou colocar ali de lado aqui, porra, já vi o brilho dele ali, hein? Padrão da tomada chinesa, é só botar um adaptadorzinho bem tranquilo. Ele tem a saída aqui, ó, de 5 volts e 3 amperes. É um quick charge, é um fast charge, é um carregamento rápido. E aqui o cabo USB tipo C, galera. Padrãozinho também, normal, a gente já conhece. Já sabe como é que funciona, vamos guardar aqui. E tá aqui o bicho. Pessoal, vamos botar ele pra ligar enquanto isso. E vamos ver esse azul aqui, deixa eu cobrir a etiqueta. Que que é isso? Rapaz, é muito bonito isso aqui, hein? Eu vou tirar essas etiquetas aqui e eu já volto. Vou tirar a traseira e essa frontal também. Isso aqui já sai na mão, ó. Já saiu aqui. Vou tirar a etiquetinha de trás aqui. A pessoa quando não tem unha, que rói tudo, aí a gente tem que dar uma forçada aqui, né? Aqui o lápis da câmera, já pulou fora também. Galera, sem brincadeira. Olha que beleza esse aparelho, cara. Olha isso, cara. Sem comentários, hein? Sem comentários. Lindo demais. Lindo demais. Meu, o Nordeste que tá filmando aqui agora, tá se tremendo de ciúmes aqui. Olha que lindo. Ele tá até desfocando aqui, só de raiva. Olha que aparelho lindo, cara. Tô babando aqui, babando. Muito bonito mesmo. Muito, 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 muito. Fiquei apaixonado aqui, cara. Que beleza, hein? Que beleza. Bom, vamos lá então. Aqui desse lado, botão Power, volume mais e menos. Aqui em cima, microfone e redutor de ruídos. Esse smartphone, ele não tem o sensor infravermelho. Vocês até me perdoem, no vídeo do unboxing do Xiaomi Mi A2, eu disse que ele não tinha. E ele tem sensor infravermelho, tá? O Mi A2, esse aqui não. Aqui a gavetinha, dual nano SIM. Aqui embaixo, entrada pra carregamento e transferência de dados, USB tipo C. E a saída do alto-falante, ok? Aqui a telona dele, vamos iniciar ele aqui. Ele vem com uma ROM internacional, tá? Eu acredito que não seja a ROM global oficial, até porque ele tá em chinês ali. E a caixa já tava aberta, não tava lacrada, né? A caixa tá toda em chinês, eu tenho quase certeza que é uma Shopping ROM. E aqui a gente vai botar Brasil. Vamos ver aqui. Tá aqui, Brasil. Ok. Vou conectar na minha rede aqui. Bom, pessoal, tá aqui o aparelho já configurado. Cara, eu tava aqui namorando ele. Enquanto a gente fazia a configuração. Olha, olha a beleza disso, cara. Alô da Xiaomi aqui embaixo. É de babá ou não é? Fala a verdade. Sejam sinceros, hein? Por favor. Olha isso. Cara, isso é muito lindo. É muito lindo. Vamos configurar ele aqui. Eu acho que já tem uma atualização, tá vendo? Ele traz atualização outra. Vou colocar aqui pra atualizar. Enquanto ele atualiza, a gente vai tá fazendo um download ali, né? Ele tem alguns aplicativos aqui. Realmente, uns aplicativos da Xiaomi já pré-instalados. Vou verificar depois se essa versão aqui. Deixa eu abrir aqui se é a versão global. Bom, tá aí, ó. MIUI Global 9.5 estável. Eu vou verificar, eu não sei se é realmente a global oficial ou se é uma Shopping Room. Mais uma vez, repito. Eu vou verificar, tá? Pessoal, tela de AMOLED de 6.21 polegadas Full HD Plus. Linda demais, linda demais. O toque nela é muito sutil. Ele tem uma pegada muito boa, tá, gente? Muito boa. Bem tranquilo. Lógico, sem a capa. Ele fica escorregadinho. Vou colocar a capa aqui pra gente ver com a capinha já colocada. Aí, ó. Ele perde um pouco, sim, da beleza, mas nem tanto. Nesse aqui, nem tanto. Ficou legal. Aqui. A capa, ela protege a câmera. Vocês estão vendo aqui, ó. Ele é mais elevado do que a câmera. Aqui encaixou agora. É da altura da câmera, né? Mas ela não deixa a câmera arrastar diretamente. Mas tá bem rente aqui, cara. Bem rente. Tá vendo? Tá vendo? Vai encostar ele na superfície plana, ele vai encostar a câmera. Ele vai encostar a câmera. Não confio 100% não. Vou testar o desbloqueio aqui. É digital. Vamos ver se a gente consegue. Quando vira, ele já... Já vira aberto. Não tem nenhuma fase. Muito rápido. Então, galera, eu falei pra vocês da tela. Snapdragon 845. Uma GPU da Adreno 630. Vai rodar tudo o que você quiser ao mesmo tempo aqui. 6 GB de memória RAM. O que você quiser deixar aberto em segundo plano. Todos os emuladores. Todos os jogos. Tudo que você tiver na vida, você pode deixar aberto. Porque ele não vai travar. Não vai engasgar. Vai ficar tudo rodando liso, liso, liso. A gente tem o que é mais atual em termos de tecnologia de processamento nesse smartphone. É o processador mais recente da Qualcomm Snapdragon. É a melhor GPU que existe. Então, a gente não tem detalhes. Esse aparelho, realmente, hoje, tá entre um dos melhores do mundo. Não tem o que falar dele. Não tem o que falar. O ponto negativo, realmente, é que ele não tem expansão de memória. Essa versão aqui é 6G RAM com 128. Então, eu não consigo inserir cartão de memória. É 128 e acabou. O processador dele é octa-core de 2.8 GHz. Aqui, a gente tem a câmera frontal. Aqui é o sensor de proximidade. Deixa eu chegar perto pra vocês aqui. Aqui é a câmera frontal de 20 megapixels, ok? Com abertura de 2.0. E aqui o sensor de proximidade, luminosidade, aquela coisa toda. E aqui o alto-falante pra chamadas telefônicas, certo? Uma bateria de 3.400 mAh. Pra esse processador, tenho minhas dúvidas se vai durar tanto assim. Tomara que dure. Tomara que dure. De sistema, ele vem com a MIUI. Como eu falei pra vocês, já. Android 8.1, MIUI 9, tá? MIUI Global 9.5. Android Oreo. Agora eu sou desenvolvedor. E vamos abrir aqui. Android Oreo. Certo, galera? Vamos voltar. Enfim, ele tem o desbloqueio facial. Vamos tentar configurar ele aqui. Eu vou fazer umas fotos pra vocês também, tá? Deixa eu voltar aqui. Cadê a segurança? Bom, galera. Eu queria mostrar pra vocês o desbloqueio facial, mas eu acho que eu vou ter que fazer a atualização dele. Eu não sei se nessa versão aqui, MIUI 9 não tem. Enfim, não encontrei o Smart Lock aqui nas configurações. Não encontrei o Smart Lock aqui nas opções de bloqueio de tela e senhas também. Ainda não tem opção de configuração de face, né? Desbloqueio de tela aqui, ó. A gente vai avançar, tá vendo? Ok? Alterar bloqueio de tela. Tá vendo? Padrão, PIN e senha só. Ele não dá o desbloqueio facial. Enfim, vou ter que atualizar e trago pra vocês aqui depois o desbloqueio de tela, ok? Vamos testar agora a câmera dele aqui. Vamos pegar um teste aqui. Câmera com inteligência artificial. Show de bola também, tá? Tirar uma foto do 8 aqui, ó. Vamos lá. Vamos pegar o logo da Xiaomi ali. Inclusive, gira a imagem, né? Galera, muito boa, né? Assim, riqueza e detalhes muito grande. Aqui ele começou a dar uma granuladinha, né? Bem de leve, mas estendendo ao máximo aqui. Também sem parar, enfim, de qualquer jeito aqui. Vamos fazer agora um teste com a frontal. Bom, galera, tá aqui a câmera frontal de 20 megapixels. Muito boa também. Mas com aquele efeito boneca, né? Que é padrão também dos smartphones chineses, todos eles. Dá uma alisada na pele, uma esticada na pele. Minha pele não é tão lisa assim. Tenho mais rugas do que aparento ter aqui nessa foto, tá? Mas é isso, riqueza e detalhes. Muito boa, tá vendo? O detalhe da minha mão aqui. Mas show de bola. Eu acho que a gente vai fazer outros testes depois, tá bom? Câmera frontal de 20 megapixels com sensor 2.0. Aqui o notch dele eu achei muito grande, né? Vocês acharam também? Concordam comigo? Olha o tamanho desse notch. Eu tinha visto pelas fotos que ele era grande, mas... Aqui, pessoalmente, eu tô achando ele muito grande. Quase não sobra a borda aqui nas laterais pras notificações, né? Você tem a opção também sem notch, né? Tem como tirar. E um destaque também do aparelho é o sensor de GPS com dupla frequência, né? Bluetooth 5.0 é o mais estável, mais rápido, mais eficaz. Mas esse lance do sensor de GPS eu quero testar também pra vocês. Dupla frequência. Ele traz uma precisão incrível na localização. Parece que é de 30 centímetros, até 30 centímetros de precisão. Então, ele é muito preciso e muito eficaz. Eu vou testar porque eu uso bastante GPS no meu dia a dia. Espero que dê certo. Já vem com a pré-história aqui instalada. Aqui os aplicativos Google, né? Os famosos GAPs. E os aplicativos aqui da MIUI. Facebook já pré-instalado. Aplicativos da Microsoft. Tô achando estranho. Tá com toda a cara de ser uma Shopping Home, tá? Tá aí a multitarefas. Vamos fechar aqui. Beleza, galera? Então tá aí o monstrinho chegou. Lindo de morrer. Lindo demais. Fiquei encantado com esse aparelho. Muito bonito mesmo. Muito rápido. Sem detalhes, né? Sem observação nenhuma a fazer. Vou solicitar o desbloqueio do bootloader dele. E vou ensinar pra vocês depois, através do tutorial, como é que você vai instalar a ROM global oficial da Xiaomi no seu queridíssimo Xiaomi Mi 8. Beleza? Tamo junto, galera. Muito obrigado mais uma vez pela força. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. E até a próxima. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.